Hoje o nosso seminário, então, é sobre a biblioteca Chart.js. Não sei se vocês conhecem. Ela é uma biblioteca open source, é uma biblioteca gratuita, tá? De código aberto. E é uma biblioteca muito simples de usar, muito boa, muito boa. E a gente vai fazer o seguinte no seminário de hoje. A gente vai aprender a usar essa biblioteca claro que de uma forma mais simples, né, para eu conseguir mostrar para vocês como funciona e depois vocês vão aprimorando isso. A gente vai aprender também a gerar uma imagem desse gráfico que a biblioteca monta para a gente e vai aprender a mandar essa imagem através de um e-mail. Então, a gente vai gerar um PDF com essa imagem para poder mandar e-mail e vai mandar também, claro, as imagens ali em anexo individuais, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que a gente vai fazer e aí depois a gente começa a brincar aqui um pouco. Eu vou tirar a câmera para não ficar pesado porque começa a travar aqui, minha máquina não é tão boa assim. Então, eu vou tirar a câmera para não ficar pesado, mas eu estou aqui e a gente vai seguir para o seminário. Se vocês tiverem alguma dúvida durante o seminário, coloquem ali na parte de perguntas, tá? Eu vou tentar dar uma pausa durante a apresentação aqui para poder esclarecer caso vocês tenham alguma dúvida. Show! E como de costume, né, a gente vai liberar depois o conteúdo do seminário, vai liberar o vídeo explicando direitinho. Eu vou tentar fazer o máximo possível para que esse vídeo fique bem explicativo para a gente conseguir aproveitar ele. Então, a gente vai tentar acelerar aqui para conseguir cumprir o prazo e ao mesmo tempo fazer esse vídeo ficar bom para a gente conseguir aproveitar ele para mandar para o canal. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no Scriptcase e vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, eu tenho um projeto aqui. Nesse projeto eu tenho apenas uma aplicação. A gente vai trabalhar em cima dela e já é suficiente. Vocês vão ver que é pouquíssimo código e a gente já consegue chegar no objetivo final. Vou clicar aqui, ó. Eu tenho um formulário. Aliás, eu tenho um controle e nesse controle eu tenho apenas um campo de envio de e-mail, tá? Então, eu vou executar o que eu tenho nesse controle. Um e-mail. Eu vou clicar nesse botão aqui para enviar relatório. E o que o código vai fazer? Ele vai pegar esse e-mail, vai gerar um gráfico com as informações que eu tenho no meu banco de dados, informações que eu já defini lá numa carry. Vai montar uma imagem dessas informações. Com as imagens vai montar um PDF. E aí vai enviar o PDF e as imagens no e-mail como eu já tinha falado. Aqui ele está puxando o e-mail fixo, porque eu coloquei para não ter que ficar digitando, tá? Então, obviamente, isso aqui depois vocês vão alterar, né? Então, eu só vou clicar aqui em enviar relatório. Ele mostra uma mensagem à guarda. Estamos enviando e depois pronto o relatório enviado com sucesso. Isso daqui é um bônus, tá? Porque eu sei que tem muita gente que não sabe colocar essas mensagens de à guarda. Então, eu já deixei esse código pronto também para vocês. Se precisar, eu tenho um controle que executa um código. Eu tenho um blank que executa um código. Já vai ter o código aqui pronto, tá? Então, beleza. Eu vou entrar aqui no meu e-mail. Deixa eu puxar para cá, ó. E esse e-mail vai cair aqui para mim. Deixa eu só ver se esse daqui demora um pouquinho para atualizar. Pior é que eu nem sei onde é que atualiza. Se aqui é o Outlook novo, ele é meio chatinho. Vamos ver se ele vai atualizar. Aqui, ó. Já atualizou. Então, ó. Chegou um e-mail aqui para mim, ó. Olá, fulano. Segue o relatório mensal de vendas do sistema. Opa. Acho que ele foi para o lixo eletrônico e não era para ter ido. Vamos voltar ele para... Beleza, está aqui. Então, ó. O que ele fez? Ele me mandou um PDF. Eu não sei se está dando para vocês enxergar bem, tá? Está com zoom? Está dando para vocês lerem direitinho? Qualquer coisa, vocês me avisem, tá bom? Que eu dou um zoom aqui mais se precisar. Então, ó. Ele mandou um PDF. Vocês vão ver que esse PDF está bem simples, tá? Eu não trabalhei no layout do PDF, porque não é o foco. Mas vocês podem montar esse PDF como vocês quiserem. Jogar a imagem lá dentro, jogar texto. Fazer o que vocês quiserem lá dentro, tá? Então, aqui eu tenho um PDF com dois gráficos. Um gráfico com o total de fornecedores por estado. E um gráfico de total de pedidos por estado. Aí, no pedido, eu tenho duas linhas. A linha do total e a linha do frete. Então, assim, foram só dados, né? Informações que eu usei para poder montar esse exemplo para vocês. Claro que vocês vão montar esse gráfico ou esses gráficos de acordo com a necessidade de vocês. E aí, eu já deixei o código todo pronto para que vocês consigam ter uma base de como funciona e montar em cima disso. E, obviamente, eu vou explicar também para ficar fácil de entender, né? Além do PDF, eu coloquei separadamente as imagens. Porque pode ser que a pessoa queira usar essa imagem para mandar um e-mail, para mandar para alguém no WhatsApp. Enfim, então, a gente mandou também aqui as imagens individuais, tá? Então, eu tenho os dois gráficos aqui separados em imagens, certo? E aí, o e-mail, vocês configuram como vocês quiserem, né? Que é apenas um texto. Bom, então, é em cima disso que a gente vai trabalhar, tá? Vamos começar, então? Até aqui, tudo ok, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei, vai jogando ali nas perguntas. Bom, primeiro passo. Deixa eu abrir meu arquivinho aqui de cola, porque, né, a cabeça não funciona mais 100%. Vamos abrir aqui o arquivinho, jogar aqui para cima para eu poder acompanhar. Vamos lá. Biblioteca que a gente vai utilizar. QuickShark.io. Essa biblioteca aqui, ela serve para quê? É ela que vai fazer a gente pegar o gráfico e transformar ele em imagem. Essa biblioteca, ela trabalha baseada na biblioteca ChartJS. Então, para usar essa daqui, que é a QuickShark, eu tenho que ter uma base de como funciona a biblioteca ChartJS, que é essa biblioteca aqui, certo? Essa biblioteca, como eu falei, ela é bem simples. Então, o que a gente tem aqui dentro? Exemplos de como ela funciona. Aliás, exemplos do que ela tem, né? Não de como ela funciona. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que... Onde é que estão esses exemplos? Samples. Era para estar aqui. Espera aí, deixa eu achar onde é que estão esses exemplos. Ah, está aqui, aqui tem os exemplos. Então, aqui ele tem os exemplos de como funciona. São gráficos mais, digamos que cartoon, talvez. Não sei se essa é a palavra certa. Mas eles são bem clean, tá? É bem bonitinho, não é aquele gráfico cheio de informação que você vai se confundir olhando. Então, ele é bem tranquilo mesmo. E aí, a gente tem a parte da documentação dessa biblioteca. Claro que isso aqui já é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Vocês precisam... Um pouco mais avançada no sentido de vocês precisam ter o conhecimento. Não que seja difícil, tá? Mas vocês precisam ter o conhecimento. Aqui, por exemplo, eu tenho os tipos de gráficos. Eu tenho o gráfico de área, o gráfico bar, o bubble, a linha. Então, são vários tipos. E ele tem o exemplo de como funcionam esses gráficos, né? Esse daqui é o de área, né? Que é aquele circulozinho. Aí, a gente tem o bar, ó. Então, funciona dessa forma. Basicamente, é isso aqui. Nesse caso, né? Nesse exemplo simples. Essa é a configuração do gráfico. E aí, aqui a gente tem os dados dele. Eu sei que tem muita gente aí que não sabe mexer com JavaScript, tá? Geralmente, o pessoal que começa a trabalhar com a Scriptcase não tem esse conhecimento ainda. Mas a biblioteca, ela já te dá o código pronto. Então, não tem muito mistério. Você só precisa pegar as informações e substituir, tá? É bem simples mesmo. Então, essa é a biblioteca que a gente vai se basear. Por que eu estou mostrando a biblioteca do Chart.js para vocês? Porque aqui a gente vai ter alguns exemplos, ó. Galeria de gráficos. Aqui, a gente já está dentro do Quick Chart, tá? Que digamos que é um componente que vai ajudar a gente a trabalhar com o Chart.js. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de gráficos. Mas pode ser que... Vamos supor que eu pegue esse gráfico aqui para brincar, tá? Ó, eu tenho ele aqui. Aqui do lado, eu tenho as informações que eu vou utilizar para montar ele. Então, vamos supor que aqui eu queira colocar aqui... Sei lá, eu quero botar um texto aqui em cima da barrinha. Para vocês modificarem aqui, vocês vão ter que mexer aqui. Para mexer aqui, precisa ter o conhecimento aqui. Então, se eu quero colocar, por exemplo, um tooltip, que é esse item que eu falei, que é um texto aqui em cima, eu vou precisar vir aqui e procurar a opção do tooltip. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um filtro, ó. Procurarei aqui, ó, o tooltip. E aí, ele vai falar como que ele funciona, como que vocês têm que acrescentar lá. Enfim, então, precisa, se for mexer, se for fazer coisas mais a fundo, obviamente vai precisar dar uma estudada em como que funciona essa biblioteca aqui, tá? Mas aí, já é, como eu falei, depende da necessidade de vocês. Então, beleza. Aqui a gente entrou no Quick Chart. Como eu falei, ele trouxe aqui para a gente alguns exemplos, né? Opa, volta. Aqui, galeria de charts. Ele traz para a gente aqui alguns exemplos. E aí, a gente vai escolher com qual deles a gente quer trabalhar. Tem bastante exemplo aqui, ó. A gente vai escolher com qual deles vai trabalhar e ele vai abrir para a gente um código. Então, eu vou pegar o mais simples que tem, tá? Que é o vertical. E ele abre para a gente, aqui na esquerda, o código que é utilizado para montar esse gráfico aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um título, ó, bar chart. Isso que já é imagem, tá? Ele já gerou a imagem aqui. Como eu falei, essa biblioteca aqui, Quick Chart, ela vai servir para pegar a imagem do gráfico que a gente está montando. Então, eu tenho esse texto aqui, ó, bar chart. Eu posso vir aqui e alterar o texto, ó, em tempo real, né? Eu posso estar alterando para a gente poder olhar. Fornecedores. Ó, cliquei fora e ele já atualizou. Aí, vamos supor, eu não quero ter essas duas cores de barrinha. Eu não vou ter duas informações. Eu não vou ter o dataset 1 e o 2. Eu vou ter só um. Então, eu posso vir aqui e remover. Eu não tenho dois. Removi. Beleza, sumiu. Agora, eu só tenho um. Esses caras, eles estão para baixo. E esse aqui para cima, porque a gente tem número negativo e número positivo dentro da informação de colunas, né? No caso, se a gente tirar isso daqui, ele já vai começar a deixar todos eles com valores positivos, ou seja, para cima. Então, tudo depende da informação que vocês vão jogar aqui dentro, tá? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, total. Então, é um total de fornecedores. Aí, aqui a gente tem meses. Só que lá no nosso exemplo, lá na nossa imagem, a gente está trabalhando com estados. Então, eu posso só vir aqui e alterar os estados. Aí, a gente vai vir aqui e vai colocar os estados que a gente quer, ó. Ele já vai alterando ali embaixo, tá vendo? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar os estados que a gente quer. É bem tranquila essa parte. É realmente visual. A gente vai mexendo nas informações que a gente tem para a gente poder ter uma ideia de como que vai funcionar de fato, tá? Deixa eu pensar em outro aqui. Ai, Jesus. Fala um estado aí, gente. Pelo amor de Deus, que a minha cabeça não está funcionando. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Sei lá. Vamos tirar um aqui para a gente não ficar atrasando. Já estou perdida. Ali, PR. Boa. Valeu, Gilson. Ou, Gilson não, Sérgio, que deu PR. Beleza. Então, ó. A gente tem aqui os estados, certo? E a gente tem a quantidade de fornecedores por estados. Se porventura eu tiver mais estados e mais valores, eu vou vir aqui e vou adicionar. Então, eu tenho outros estados. Vamos colocar aqui o Distrito Federal, que é Brasília. Não sei se é um estado isso aqui. Mas vamos botar junto aqui. A gente tem aqui o Ceará. Beleza. Ele vai criando para a gente aqui na lateral. Só que a gente não tem data, não tem informação para aquele estado que a gente colocou lá. Então, obviamente, a gente vai ter que ir preenchendo conforme o que a gente quer. Certo? Então, ó. Ele já vai ajustando. Beleza. Feito isso, a gente já tem, entre aspas, o nosso gráfico montado. As informações do nosso gráfico montado. Agora, a gente precisa pegar essas informações e começar a trabalhar no PHP, né? Então, o QuickShart, ele tem o código todo dele para JavaScript, Python, Ruby, PHP, C Sharp e Java. A gente vai trabalhar com o PHP, que é o que a gente vai utilizar dentro do Scriptcase. Então, clicando no PHP, ele já converteu aqui para mim o código todo que estava em JavaScript para PHP. Com isso daqui, cara, a gente não precisa ficar fechando o PHP, abrindo o PHP e bota JavaScript com catena variável. Não tem necessidade. Aqui já é PHP puro, tá? A gente só vai realmente jogar esse texto aqui lá dentro, esse trecho de código lá dentro e o PHP vai fazer o resto para a gente. É bem mais simples. Então, para a gente poder usar esse QuickShart aqui, a gente obviamente tem que fazer o download dessa biblioteca, né? E aí dá para fazer o download lá através do GitHub, utilizando o Composer. Porém, eu já deixei isso pronto. Então, aqui dentro do projeto, e esse arquivo vai ficar disponibilizado para vocês depois, aqui dentro do projeto a gente tem uma biblioteca externa a nível de projeto, que vocês podem também alterar, que é a Chart.php. Eu vou editar ela e dentro dela a gente tem esses arquivos aqui, certo? Isso daqui, como eu falei, vai ficar disponível num arquivo zip. Vocês vão precisar criar a biblioteca externa e importar esse arquivo para dentro da biblioteca externa e vai funcionar tranquilamente. O que a gente vai ter que trabalhar aqui dentro? Qual arquivo, de fato, a gente vai utilizar? O autoload. O autoload é o responsável por trazer o arquivo que a gente quer para dentro da página. Mais nada, o resto é só arquivo que o próprio autoload vai se comunicar para poder funcionar, tá? Então, a gente tem essa biblioteca, que é a que a gente vai precisar, de fato, utilizar no nosso projeto. Então, cria a biblioteca a nível de projeto, sobe lá o zip que eu vou mandar para vocês e aí habilita essa biblioteca. Feito isso, esse daqui do Quick Chart a gente já vai ter dentro lá do nosso Script Case. Além do Quick Chart, dentro dessa biblioteca aqui, eu tenho uma outra biblioteca. Não seria necessário, tá? Porque o Script Case já tem essa biblioteca automaticamente dentro dele. Mas, como eu trabalho sempre fora do Script Case primeiro, utilizando um editor de código, por exemplo, VS Code, como eu sempre trabalho fora do Script Case primeiro, eu baixo todas as dependências que eu preciso via Composer, ele já gera um arquivo para mim com tudo que eu vou utilizar ali dentro, e aí eu subi para o Script Case e já veio junto. Então, pode ser que vocês queiram utilizar a própria biblioteca do Script Case, aí é só utilizar o SCIncludeLibre, que é a macro do Script Case para importar nessas bibliotecas. Mas, nesse código aqui, eu estou utilizando da biblioteca externa, tá? Porque foi um código que já estava pronto, então eu acabei não mudando para utilizar a do Script Case. Mas, como eu disse, não faz diferença. Então, a gente tem aqui essas duas bibliotecas, que é essa daqui é do Quick Chart, e essa daqui é a do TCPDF, que é onde a gente vai gerar o PDF para poder enviar no e-mail, certo? Até aqui tudo certo? Posso continuar? Vamos ver, só esperar o pessoal dar a confirmação, se estão conseguindo pegar. Show de bola. Tem uma dúvida aqui rapidinha, do Carlos. Poderemos utilizar a PECS, que você apresentou recentemente? Carlos, não tem como. Nesse exemplo que eu estou dando agora, ele funciona para o Chart.js, tá? Até, deixa eu ver uma coisa aqui. Pode ser que ele trabalhe com outras bibliotecas, mas eu não tenho certeza, tá? Teria que dar uma pesquisada. É, na verdade não, é só com o Chart.js. Então, neste exemplo, apenas o Chart.js que a gente vai conseguir utilizar, tá? Bom, beleza, vamos continuar aqui então. A princípio o pessoal está acompanhando. Ok, então a gente, para utilizar isso daqui, como eu já tinha falado, a gente baixou ali a biblioteca, vai colocar dentro do Script Case, até aqui, ok. Então, eu sei que isso daqui é um código PHP que eu vou utilizar para poder gerar a nossa imagem. Vamos fazer um teste com ele, para a gente ver funcionando, pelo menos a geração da imagem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um blank aqui, bem rapidinho. Ó, blank, vou colocar aqui, ó, gera, img. E aí, vamos criar. E eu vou jogar esse código aqui dentro. Joguei esse código aqui dentro. O que eu preciso alterar nesse código? O require. Esse require é para a gente conseguir chamar a biblioteca que a gente vai utilizar, tá? Eu vou pegar daqui que eu já tenho pronto, só para a gente não perder muito tempo. Aqui, ó. É esse cara aqui, a gente vai colocar ele aqui. Beleza. E aqui no final, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar tudo que a gente montou aqui, que por enquanto está fixo, certo? E vai gerar para a gente um binário, que é uma imagem. E aí, essa imagem, ele vai transformar aqui num png. Nesse caso aqui, ele vai soltar o png dentro da própria pasta da aplicação, porque eu não coloquei nenhum diretório. Então, só para a gente conseguir chegar num lugar também certinho, eu vou pegar e vou gerar um diretório para ele aqui, ó. Vou pegar esse código que eu já tinha pronto também e vou colocar aqui embaixo. Basicamente, o que eu estou fazendo é criando uma variável, concatenando o diretório padrão do script case para documento com um nome de imagem, que eu vou colocar aqui gráfico, só para a gente ter uma base. E estou mandando ele salvar dentro desse diretório. Pronto. O que é esse eco aqui em cima, Camila? Bom, esse eco aqui, ele vai trazer para a gente uma URL. Essa URL é uma URL temporária que vai mostrar a imagem do gráfico para a gente. Então, se por ventura, no mesmo momento que eu estiver criando essa imagem, eu quiser pegar a URL online, digamos assim, dessa imagem para mandar para alguém ou para olhar ou para salvar em algum lugar, a gente pode fazer. Eu não tenho certeza do tempo que essa URL fica no ar, tá? Isso é uma coisa que precisa procurar. Porque até onde eu sei, ela é uma URL temporária. Então, não sei se dura 24 horas, se dura mais tempo, precisa pesquisar sobre isso. Mas com isso aqui, a gente vai conseguir fazer. Eu vou executar a aplicação aqui. Vocês vão ver que ele vai trazer... Opa, deu um erro. Deixa eu ver o que ficou faltando aqui. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar. Aqui, ó. Porque como eu trouxe o código de lá, ele não vem ajustado 100%. Aqui também eu preciso ajustar. Deixa eu fazer o seguinte. O que acontece? Como aqui ele é uma página, isso aqui é um editor de código, é simples, ele não traz o PHP 100%, tá? Então, isso aqui precisa ser ajustado. Aqui vocês observem que ele é a variável config, que está aqui em cima, mas ele não trouxe com cifrão. Então, a gente precisa ajustar isso. Esses pontos, a gente, quando for executar, vai observar, tá? Então, eu vou pegar esse código aqui, que é basicamente o mesmo, só que eu já ajustei ele para funcionar aqui dentro do Scriptcase. e aqui embaixo eu já coloquei o cifrão na frente do config. Agora a gente vai rodar. Beleza, ó. Ele trouxe para a gente aqui uma URL. Vou pegar essa URL e vou abrir ela. Deixa eu ir lá no final dela. E vou ir para. E, ó, ele trouxe para a gente a imagem do gráfico. Tá, mas beleza. E aí, salvou no diretório? Vamos olhar. Deixa eu pegar aqui o acesso ao cPanel que eu tenho para poder mostrar para vocês. Só um momento. Deixa eu puxar para cá só para não ficar exposto. E aí eu já mostro para vocês. Beleza, vamos voltar ele para cá. Então, ó, vamos ali na parte de arquivos. A gente vai procurar aqui a pasta public.html scriptcase9 file que é onde a gente salva os arquivos, né? E, ó, está aqui, ó. Hoje, 11h33. Vamos fazer o download? Aqui tem uma questão, tá? Esse cPanel, eu não sei porquê, mas ele não está carregando o arquivo. Mas é um problema no cPanel. Eu já verifiquei. Aqui, se eu fizer o download dessa imagem, vou salvar aqui nos meus downloads, eu consigo visualizar essa imagem. Então, é o cPanel que não está conseguindo abrir, ó. Mas aqui eu consigo abrir ela. Então, até se vocês tiverem tipo de problema no cPanel, baixe a imagem para ter certeza, tá? Que ela não está funcionando. Porque, às vezes, é só o cPanel mesmo que não está reconhecendo o formato da imagem. Então, ó, aqui a gente já tem a imagem, tá? É o gráfico com as informações que a gente gerou. Então, até aqui, simples, ok, sem mistério, tranquilamente, né? A gente vai pegar o código, vai jogar aqui e vai gerar a imagem. O que a gente precisa fazer antes da gente gerar o PDF? A gente tem que trocar essas informações. E aí, para trocar essas informações, eu já tenho o código pronto. Aí, para a gente não prolongar muito, eu vou trazer o código pronto para vocês e vou explicar como funciona. Aí, para a gente pular para a parte do PDF depois. Então, o que eu faço aqui dentro, tá? Daqui para baixo, é o mesmo código que a gente já tem ali no blank, onde a gente gera o PDF. Então, antes disso daqui, eu preciso criar aquelas informações lá, que é isso daqui, onde eu vou trazer os estados, e aqui, onde eu vou trazer os valores. Para criar isso, a gente precisa buscar essa informação do banco. Aí, a gente está usando esse trecho de código. Então, o que eu faço? Isso é um array. Dentro do JavaScript é um array, tá? Então, aqui, cadê de novo? Aqui, eu tenho um array, na verdade, um JSON, né? Eu tenho um JSON dentro do JavaScript. Então, a gente vai trazer essa informação para cá em formato de JSON. Então, o que a gente faz? Para eu trabalhar com JSON de forma mais fácil, dentro do PHP, eu crio um array e depois eu converto ele para JSON. Então, eu crio um array vazio para os estados e um array vazio para o total. Aí, eu vou lá na minha tabela e busco, ó. Busca para mim tudo da tabela de fornecedores, agrupando pelo estado, e conta quantos registros tem para cada estado. Select simples. Depois, vocês vão modificar conforme a necessidade de vocês. Cada linha que eu for preenchendo... Vou pegar isso aqui só para mostrar para vocês como que traz essa informação no banco, que pode ficar... Deixa eu abrir por aqui mesmo. Pode ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Então, eu peguei o select ali bem básico e vou executar. Olha só, como que ele traz para a gente? No estado tal tem tantas quantidades, no estado tal tem uma quantidade, e assim vai. Então, ele traz na primeira coluna o estado, na segunda coluna a quantidade, certo? Bem simples também. Então, o que eu estou fazendo? Conforme eu percorrer esses registros que ele trouxe aqui para mim, conforme eu estiver passando em cada linha, eu estou fazendo um loop, um while. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar dentro do meu array de estados a posição zero, que é o meu estado que eu estou capturando. E dentro do meu array de total, eu vou jogar a minha posição 1, que é a minha quantidade. E eu estou utilizando um intval, porque essa informação vem do banco em formato de string. E eu preciso converter ela para número, porque ela é um número, ela é uma quantidade. Então, eu preciso converter para número, certo? Então, eu estou fazendo um array push para jogar todas essas informações que eu estou buscando no banco dentro dos meus arrays. Isso vai fazer eu ter um array com várias informações, que são as informações que a gente quer atingir como objetivo final aqui. Porém, ele está trabalhando com um array, ele está montando um array com vários objetos dentro. Só que eu não consigo mover esse array para o JavaScript. Eu não consigo traduzir isso para o JavaScript. Por isso que a gente tem o JSON encode. O JSON encode, ele vai pegar um array, que é um objeto, e vai transformar em uma string, que é um JSON, para eu conseguir transitar entre o PHP e o JavaScript. Então, a gente tem aqui a própria variável de estados vai receber um JSON encode do estado. E a própria variável de total vai fazer a mesma coisa. Com esse pequeno trecho de código PHP, eu busquei a informação que eu quero do banco de dados, montei um array, transformei em JSON, e depois eu vou passar aqui para dentro. Como aqui a gente está trabalhando com o HiriDoc, eu abro e fecho chaves e jogo a minha variável lá dentro. Pronto, funcionou. Eu não preciso abre PHP, eco, estados, fecha o PHP, fecha o eco. Não preciso trabalhar dessa forma. O HiriDoc, ele nos dá a facilidade, e quem me acompanha sabe que eu uso isso já tem um tempo, ele nos dá a facilidade de trabalhar com uma variável dentro do próprio PHP, sem ficar com aquele abre e fecha, abre e fecha o tempo todo. Isso, de certa forma, bagunça o código, fica ruim de dar suporte depois, né? Então, beleza, eu simplesmente concatenei os valores aqui dentro. Se eu tentar usar só o estado assim, não vai dar certo, tá? Nem tenta, não vai rolar, ele dá erro. Você precisa colocar ele dentro de chaves para o HiriDoc conseguir entender que é uma variável que está sendo acoplada ali dentro, certo? As outras informações, eu já tinha mexido anteriormente, então não tem por que a gente mexer de novo. Se porventura vocês quiserem mudar a cor disso daqui, que aqui ele está um vermelhinho, eu quero mudar a cor, eu quero que seja um azul. A gente tem aqui, ó, background color e a borda. O background color é a mesma cor da borda, porém tem uma opacidade menor, tanto que ele fica, ó, dentro com uma opacidadezinha e a borda fica mais forte. Então, isso aqui também é estética, vocês vão alterar como vocês quiserem. A largura da borda é para ficar uma borda mais grossa, uma borda mais fina, enfim. O título, caso vocês não queiram utilizar esse título aqui, ó, é só ou remover isso aqui ou coloca aqui como falso, caso vocês queiram futuramente, pode vir a querer utilizar, tá? Então, também fica a critério. E aqui é sobre o data label. Então, se o texto vai estar centralizado, aliás, o link vai estar centralizado onde? O texto, qual a cor vai ter e se a fonte vai ser normal ou bold. Então, aqui também é só uma configuração, essa parte aqui é principal, não precisaria mexer. Certo? E o resto a gente já tinha visto, né? Monta o diretório, pega o diretório. E aí, nesse caso, eu estou dando um retorno no diretório, porque esse diretório é o que eu vou utilizar depois para montar, tá? A imagem no PDF. Então, eu preciso desse diretório aqui. Beleza. Até aqui, tudo certo? Alguma dúvida? Deixa eu ver o que o pessoal está falando ali, que eu vi que tem mensagem. O José Antônio Rezende perguntou, tem como testar os gráficos de algum template? Como assim, testar os gráficos de algum template? Você tem como vir aqui e testar os exemplos que tem aqui, no caso. A gente tem aqui alguns exemplos. Qualquer um deles que você clicar, vai abrir para você essa opção aqui do lado. Aí você troca aqui para o PHP, faz as alterações que você quer, que ele vai carregar aqui. Então, nesse momento, você já está testando o gráfico. Depois, é só você pegar o código daqui e jogar para dentro do Scriptcase, certo? A Daniele Nunes falou que a imagem e o áudio não estão sincronizados. Para todo mundo, está acontecendo isso ou é só para a Daniele? Para todo mundo, o áudio não sincronizou ou o áudio está batendo com a imagem? Vocês podem me confirmar, por favor? O pessoal está falando que está normal, Daniele. Então, pode ser alguma coisa aí na sua internet, tá bom? Beleza, pessoal. Então, vamos continuar, tá? Bom, ok. Então, já mostrei para vocês aqui o exemplo no gráfico de fornecedores, né? Até o nome está como clientes, mas é o nosso gráfico de fornecedores. E aí eu fiz basicamente a mesma coisa para o de pedidos. Se a gente vier aqui olhar, eu tenho basicamente. A diferença é que no de pedidos, eu tenho uma informação a mais. Porque no de fornecedores, eu tenho estado e total. No de pedidos, agora eu tenho frete. Mas, como eu falei, baseado num modelo de gráfico que a gente escolheu anteriormente. Então, o que eu fiz com o de pedidos? Eu peguei este modelo aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele. Acho que foi esse daqui, né? É, acho que foi esse aqui, sim. Eu peguei esse modelo aqui. Então, o que eu tenho? Num deles eu tenho o total e no outro eu vou ter o frete. Então, o total do pedido e o frete que foi pago em cima daquele valor de pedido. Tá? Então, ó. Beleza. Até aqui, ok. A gente já tinha visto. Converte para PHP aqui para a gente ter o código. E vai alterando as informações que a gente quer. Então, vou colocar aqui só para a gente ter um exemplo. O total. Não está deixando eu editar. Eu preciso clicar aqui para editar. Agora veio. Ó. O total e o frete. E aí, o resto, vocês já sabem, né? Vai preenchendo, mesma situação. Voltando para cá, o que a gente fez na parte do back-end, digamos assim? Buscando informação do banco de dados. Vou pegar o select para mostrar para vocês lá no banco como funciona executando. SQL Builder. Vamos fechar aqui. Vamos substituir esse código. Executar. Então, ó. Lista de estados. Mesma situação. Uma coluna de valor e uma coluna de frete. Então, a gente tem três colunas. Sempre essa vai ser a melhor forma de vocês buscarem, tá? Em cada coluna vai ter uma informação que você quer. E aí, cada linha vai vincular com a primeira coluna, obviamente, que vai ser o eixo do X ali. Que é onde vocês vão ter a barrinha subindo, né? Por exemplo. Esses aqui que eu estou utilizando, eu estou usando a coluna do estado no eixo X. Que é o eixo de baixo. E no eixo Y, que é a parte aqui da lateral, eu estou usando os valores. Então, isso aqui também vocês vão ver como é que vocês vão utilizar, porque depende do gráfico que vocês estiverem montando. Então, aqui a gente está trazendo esse tipo de dado aqui. Aí, voltando para cá. Então, isso daqui é a mesma coisa. Eu só criei uma variável que é um array novo. Busco essas informações. Percorro também. Faço um array push de estados, um array push do total e um array push do frete. A diferença é que lá nos fornecedores eu estava utilizando intval, porque eram números inteiros. Aqui, eu estou utilizando floatval, porque são moedas, são valores, né? Então, a gente utiliza o float, porque eu preciso tirar de string e mandar para um número. Porém, ele é um float, ele é um decimal. Então, isso daqui precisa acontecer quando vocês estiverem trabalhando com um número, tá? Senão, vocês não vão conseguir atingir o resultado 100%. Converte para JSON. Chamo a biblioteca. Inicializo o gráfico. Concateno as informações aqui dentro. Até aqui, eu tinha tirado para poder fazer um teste que deu erro. Então, ó, estados, total e frete. Usa background color e a borda. Mesma situação, tá? Não muda. Aqui é o título e é isso. A gente seta a configuração, define o diretório, salva a imagem, retorna o diretório. Aqui também não vai mudar nada. É bem simples, a gente apenas adicionou a parte do frete. Bom, aí a gente tem aqui, no evento onValidateSuccess, uma variável chamada CLI, onde eu chamo o gráfico de clientes e uma variável PED, onde eu chamo o gráfico de pedidos. Ou seja, aqui a gente está pegando o diretório do gráfico de fornecedores e está jogando dentro dessa variável. O diretório do gráfico de pedidos e está jogando dentro dessa variável. Então, eu tenho dois diretórios diferentes, porque cada um vai ser uma imagem aqui dentro, né? Então, aqui eu vou ter uma imagem, aqui eu vou ter outra imagem. São diretórios diferentes, porque ele vem o diretório completo com o nome da imagem, certo? Então, a gente tem aqui. Se porventura tiverem outros, vai duplicando aqui, quantos vocês tiverem. Aí aqui a gente tem uma variável chamada IMGs, onde eu vou montar um array com todos esses diretórios. Então, se aqui eu tivesse, por exemplo, sei lá, vamos botar aqui, deixa eu pensar, for, de fornecedores. Então, vamos supor que a gente tivesse um outro item aqui, vou botar só três. Se eu tivesse um outro gráfico, isso aqui ignora tal nome. Mas se eu tivesse uma outra variável de imagem, eu vinha aqui e colocaria ela aqui. Então, eu criei mais uma posição dentro do meu array de imagens com mais uma imagem de gráfico, certo? Isso aqui no caso de vocês criarem mais gráficos depois, tá? Então, montamos o nosso array de imagens. Agora, o que a gente precisa fazer com esse array de imagens, que são os nossos diretórios? A gente precisa montar um PDF. E aí aqui é o básico do TCPDF, que provavelmente vocês já conhecem. Abre o TCPDF, inicializa ele. Nesse caso aqui, Camila, eu vi que você não está fazendo a chamada do TCPDF. SC, include, lib, que nem eu falei lá no início que poderia fazer se fosse usado o próprio scriptcase. Por que eu não estou fazendo a chamada? Porque lá dentro do gráfico, eu já chamei o nosso arquivo autoload. Aqui dentro eu já tenho o meu autoload. E esse autoload, ele tem, como a gente já tinha visto, a nossa biblioteca de gráficos, que é o TCPDF. Então, eu não precisei chamar, porque senão fica redundante. Então, como eu estou chamando aqui dentro, aqui, como eu estou chamando as duas funções aqui, automaticamente esse autoload já caiu dentro do um validate success para a gente. Então, eu posso só começar a utilizar, não tem problema. Então, instanciei o TCPDF, setei o título que eu quero nele. Esse título vai aparecer em cima. Deixa eu ver se eu ainda tenho ele aberto aqui, mas acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, acho que está no e-mail, na verdade. Esse título até nem está aparecendo, tá? Deveria estar aparecendo se eu tivesse habilitado o reader, mas como eu fiz um bem básico aqui, o título não está aparecendo porque ele não está habilitado. Aí teria que habilitar o reader do cabeçalho do PDF para ele poder aparecer. Então, isso aqui, na verdade, está irrelevante, não está puxando ali, porque não está habilitado. A gente adiciona uma página, então, cria uma página nova. E, nesse caso, eu estou jogando duas imagens dentro de uma mesma página. Então, eu coloquei a primeira imagem, que é o gráfico do cliente, do fornecedor, na verdade. Coloquei os nomes aqui diferentes, mas é do fornecedor. Então, a primeira imagem, que é o gráfico do fornecedor, ela vai iniciar na posição X do meu PDF, na posição Y do meu PDF. Então, 10X, 10Y. O que eu quero dizer com isso? Que aqui, esse espaçamento de lateral inicial é 10, e esse espaçamento de lateral de cima é 10 também. Ou seja, 10 lateral, 10 em cima. Isso é um posicionamento para a imagem começar a partir deste ponto aqui. Então, por isso que a imagem está com espaço aqui. Porque ele inicia 10 para cá e 10 para cá. Beleza? Aí, a gente tem depois o tamanho da imagem, que é a largura da imagem. Então, eu tenho para a imagem 90 de largura. Aqui seria a altura. Porém, eu não defini a altura para a imagem, porque se a gente ficar brincando de definir largura e altura, a gente vai acabar perdendo qualidade. Então, isso não é o ideal. Definam apenas a largura, que é onde vocês querem encaixar a imagem, e deixa que o próprio PDF vai trabalhar em cima da altura. Assim, vocês não vão ter perda de qualidade na imagem. Então, eu defini apenas 90 pixels, que na verdade não são 90 pixels, porque o PDF não trabalha com pixel, mas é 90 de largura. O formato aqui, PNG, esse formato tem que bater com o formato de imagem que vocês criaram aqui dentro. Senão, não vai dar certo também. Tem que se atentar a isso quando estiver criando. E o restante não faz diferença, que vocês não vão precisar mexer. Isso aqui, se vocês quiserem dar uma estudada depois para ver o que é cada uma dessas posições, pode fazer, mas não vai fazer diferença vocês mexerem no caso da imagem. Claro que nesse PDF eu poderia ter colocado uma tabela, poderia ter colocado outras informações, texto, nome do relatório, data que foi gerada, etc. Mas eu fiz um PDF simples e aí vocês vão melhorar depois conforme a necessidade de vocês. Aí, nesse caso, trabalhando em cima da montagem do PDF. A gente já tem a imagem, vai montar em cima do PDF, o layout do PDF. Joguei as imagens dentro do PDF, montei um diretório para o PDF, então, diretório do PDF e um nome para o PDF, relatório mensal.pdf. E aí, eu vou fechar o meu PDF e vou mandar ele salvar uma pasta. O F é para eu salvar uma pasta. Então, pega esse diretório, que já vai ter o nome do arquivo, e salva esse conteúdo dentro desse diretório para mim. Pronto, com esse código aqui, eu estou montando o meu PDF, salvando as duas imagens lá dentro e salvando esse PDF já no diretório do Scriptcase. E essa variável, para quem não sabe, é uma variável default do Scriptcase para diretórios. Para diretórios não, para o diretório de documento, um diretório específico. Utilizando ela, eu não preciso me preocupar se eu estou em produção, se eu estou em desenvolvimento. O Scriptcase vai tratar isso de forma automática. Por isso que a gente não utiliza diretório fixo, porque senão a gente tem que ficar fazendo tratativa. É só a gente utilizar essa variável, o que ele já vai fazer todo o processo para a gente. Então, beleza. Com esse trecho, eu montei o PDF. Até aqui, tudo certo? Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Encoding da sua aplicação e seu BD. Já pensando em conversão, se nossos labels tiverem acentuação. Eu estou utilizando aqui o TF8 em tudo. Provavelmente, se for trabalhar com o MySQL, vai ser o TF8 também. Eu posso colocar aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, vamos botar um título aqui. Gráfico de fornecedores. Coloquei um título, um título com um acento. A gente vai testar isso aqui para ver se o acento vai sair lá na imagem. Acredito que vai. Agora, se no teu banco tiver um charset diferente do teu scriptcase, aí é uma tratativa que você vai ter que fazer. Não tem como fugir disso. Então, vamos dar uma olhada aqui só de novo para ver se ele vai puxar. Mas acredito que puxe. Não tem por que não puxar. Acho que ele vai demorar um pouquinho para carregar. Vai, filho. Carrega. Vamos ver se ele não vai puxar para cá. Não. Bom, daqui a pouco ele... Ah, aqui, puxou. Ó, puxou o acento. Então, até aqui, ok. Tá? A princípio, tem que tratar mais internamente com a informação do teu banco de dados mesmo. Aí foi a Graciela que perguntou. Vamos ver. Rayan, como faz o uso de plugin do Chart.js usando o QuickShart? Funciona do mesmo modo ou precisa de uma configuração adicional? Não entendi a pergunta. Você quer saber como que faz para usar o Chart.js sem usar o QuickShart? Porque usando o QuickShart, eu já estou mostrando aqui como é que faz. Você quer saber sem usar o QuickShart, Rayan, é isso? E a princípio são essas duas perguntas. Só não tem mais nenhuma. Então, a pergunta que não quer calar. Quando teremos acesso aos seus fontes? Bom, aí não depende muito de mim. Eu já tenho o código pronto. Vou mandar para o pessoal hoje. Aí é só questão deles liberarem. E o vídeo, provavelmente, como a gente está conseguindo achar um tempo bom, a gente vai usar esse mesmo vídeo. Então, deve liberar em seguida. O Rogério perguntou como faz para adicionar um logo no cabeçalho do relatório. Rogério, isso já é um assunto para outro seminário, porque já tem a ver com o TCPDF. Então, tem até algum seminário, provavelmente, sobre TCPDF. Dá uma olhadinha que lá deve explicar. Se não explicar, procura, de repente, no Google ou lá no fórum, que eu acho que o pessoal já fez também. Aí eles conseguem te ajudar. Beleza? Então, deixa eu ver. O Raio falou aqui. Não, o Chart.js tem plugin adicional como data label para maior estilização. Esses plugins, normalmente, precisam ser importados na página quando for usar o Chart.js. Isso é normal. Como eu falei, vocês têm aqui a opção do Chart.js, que são os plugins, como eu tinha mostrado antes. É só você vir aqui e buscar o que você quer utilizar e acrescentar aqui. Funcionando aqui, vai funcionar lá para você. Então, vê o que você quer adicionar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estava brincando com a questão de ser moeda, de ser valor. Vê como é que você quer utilizar aqui e coloca aqui dentro para testar. Pode ser que tenha alguma trava, porque é uma imagem. Então, talvez ele não trabalhe com algumas coisas. Mas você vai ter que testar para ver o que você está querendo utilizar de plugin, se ele vai puxar ou não. Beleza? Bom, vamos continuar aqui, então, que a gente já está na parte final, para a gente não se prolongar muito. Ok. Então, a gente já tem aqui. Agora, para a gente finalizar, a gente tem envio do e-mail, que acho que não é mistério nenhum. Provavelmente, todo mundo que está aqui já trabalhou com o e-mail, né? Então, a gente tem envio do e-mail. E a gente tem aquela questão do Suite Alert, que eu fiquei de mostrar para vocês também. Então, o envio do e-mail, eu criei um método PHP, onde eu estou enviando para ele o dir, que é o diretório do meu PDF, e a variável imgs, que é o array com as imagens que a gente pegou de PDF. Então, eu estou enviando essas duas informações. Só um parênteses aqui, que são tipos de dados diferentes. O dir é uma string com o diretório do PDF. O imgs é um array com as imagens dentro. Então, tem que se atentar nisso na hora de receber lá dentro. Então, o enviar e-mail, eu tenho duas variáveis de entrada aqui, que é o arquivo img. Eu crio um array vazio chamado files, que é o que eu vou utilizar para enviar aqui no anexo. Aí, eu primeiramente faço um array push para jogar o meu PDF dentro desses arquivos que eu quero enviar no e-mail. Porque o PDF é só uma string, como eu falei, é só o diretório. Então, eu posso jogar ele direto. Agora, para as imagens, é um array de imagens. Então, eu preciso pegar uma por uma para jogar dentro desse meu files aqui. Porque nesse files, para eu poder enviar por e-mail, eu tenho que ter assim, primeiro arquivo, por exemplo, primeiro diretório, segundo diretório, terceiro diretório. Então, para cada diretório, para cada arquivo que eu for passar, eu tenho que ter desse formato aqui. Se eu não tivesse feito um for it e tivesse pegado direto o array que veio para mim lá do onValidateSuccess, eu teria algo mais ou menos nesse estilo aqui. Por exemplo, eu teria o caminho do PDF, e aí eu teria um outro array aqui dentro com a imagem 1, e outro com a imagem 2. Só que isso daqui não vai funcionar no e-mail, porque ele precisa que todos os diretórios estejam apenas dentro de um array. Não pode ter um array hierárquico, associativo. Desculpa. Então, precisa estar nesse formato aqui. Então, beleza. Aqui a gente vai apagar, que eu coloquei só para mostrar para vocês. Então, eu estou inicializando uma variável, um array vazio. Estou jogando primeiramente o PDF dentro desse array, e depois eu vou percorrer o meu array de imagens que caiu aqui dentro, pegar cada imagem individualmente, e dar um array push dentro de files para cada imagem que eu li. Isso aqui também é básico. É PHP, a lógica de PHP não tem muito mistério. E aí aqui também é básico, porque eu envio de e-mail via API. Então, eu tenho aqui dentro de ferramentas uma API, que eu criei para enviar, que eu tenho o nome de SW. Claro que vocês vão ter a API de vocês, ou vocês vão utilizar a própria macro de envio da SMSend, que coloca as informações do servidor. No caso aqui, eu preferi utilizar a API porque é muito mais rápido. E aí eu vou editar aqui. Simplesmente, o nome da API a nível de projeto, SMTP, os dados do meu servidor, usuário, senha, de onde está saindo e qual o nome de quem está enviando. Pronto, acabou. Ativei a API, voltei para cá. O perfil é o nome da API, aqui é a estrutura da mensagem. Então, o texto que vai dentro da mensagem, como eu estou utilizando HTML, esse daqui fica vazio. Se eu estivesse mandando em texto, esse cara viria para cá e aquele de cima ficaria vazio. Uma coisa que eu percebi, não sei se vocês já perceberam, mas não dá para você deletar. Tipo, não estou usando HTML, posso deletar? Não dá. Pelo menos eu até hoje não consegui. Eu já tive muito problema com isso aqui, até eu descobri que era isso, foi um parto. Então, não pode deletar. Se você não está utilizando, deixa vazio ali, mas deixa ali. Como eu não tenho nenhum HTML aqui dentro, eu posso utilizar a opção do texto, não vai fazer diferença. O tool é para onde eu estou enviando. Então, aqui é o meu campo do e-mail, que é o que eu estou preenchendo lá na tela. E aí a gente tem os arquivos, que vai vir o próprio array aqui dentro. E o assunto, relatório mensal de vendas. Ponto. Chama macro sc send mail API, passando a configuração que a gente montou aqui em cima, e o e-mail vai ser enviado. Então, aqui também, nenhum mistério. E aí a gente tem, para fechar com chave de ouro, uma macro que vai chamar a biblioteca SWAlerta, que é a biblioteca que vai colocar o switch alert daquela janelinha lá de enviando o relatório. Então, a gente tem aqui um método JavaScript. Nesse caso, o código está dessa forma, porque eu estou utilizando dentro de um controle. Se vocês forem aproveitar esse código para utilizar em outro local, tem que se atentar, porque numa grid, por exemplo, eu não tenho o método JavaScript. Então, vocês vão ter que adaptar. Num blank, não tenho o método JavaScript. Então, vocês vão ter que adaptar. Então, aqui é um modelo de como funciona num controle. Aí precisa adaptar para a necessidade de vocês. Então, eu tenho o método JavaScript, que eu dei um nome para ele. Pode dar o nome que vocês quiserem. Eu tenho esse código aqui dentro. Como o Scriptcase já tem o switch alert integrado em suas aplicações, eu não preciso fazer a chamada dele. Então, eu só utilizo esse código aqui. O ícone de sucesso, que, na verdade, nem está fazendo falta, porque a gente só está mostrando algo bem básico. Porque a biblioteca do Scriptcase, ele não tem o código fonte todo do switch alert. Ele não é um fonte completo. Ele é um fonte resumido. Então, isso aqui, aliás, esse aqui é o do pronto. O que mostra a parte do carregando não é esse, na verdade. O que mostra a parte do carregando fica aqui dentro. JavaScript, objeto form, on-submit e edita. Esse daqui é o que faz a mensagem de aguarda estamos enviando. Aí, nesse caso, realmente não precisa ter o ícone, porque não vai aparecer. Então, eu tenho o título, aguarda, o texto. Estamos enviando o relatório para o e-mail informado. E aí, aqui eu tenho o time progress bar true. Esse time progress bar true é para ele poder ficar carregando um íconezinho aqui embaixo, de carregamento, só que como a biblioteca do Scriptcase não é completa, ele não mostra. Mas, se vocês quiserem, vocês podem baixar essa biblioteca e habilitar. Nesse caso aqui, não está fazendo diferença. Esses três itens aqui é para não deixar o usuário clicar fora. Então, se eu tentar clicar aqui, estou tentando clicar, ele não deixa. Então, a pessoa tem que esperar o e-mail ser enviado para depois fechar e aparecer a janela de que foi enviado de fato. Então, isso aqui é para bloquear o clique fora, a tecla de ESC e o Enter. Isso aqui é interessante para a gente bloquear a ação do usuário enquanto está acontecendo alguma coisa importante no sistema. E o show confirm button é para ocultar aquele botão de OK que aparece. A gente pode ocultar ele. E aí, esse aqui também é para dizer que ele é um modal que vai ficar carregando ali enquanto está processando a informação. Então, esse daqui, ele fica dentro do JavaScript do formulário, no evento onSubmit, que é quando eu clicar no botão que ele vai começar a submitar o formulário. O script case chama o código que está aqui dentro, que é esse modal. E aí, quando o onValidate terminar de executar, ele vai chamar esse outro JavaScript aqui, que vai fazer o quê? Vai chamar a mensagem de sucesso. Aí sim, pronto, o relatório foi enviado com sucesso. E aí, eu oculto também o botão de confirmação, que é aquele OK, e mostro essa mensagem por um segundo e meio. Então, se eu não quiser ocultar o botão de OK e quiser deixar o usuário falar quando ele quer fechar aquela janela, eu posso tirar aquelas duas opções e aí ele vai aparecer. Pronto, o relatório enviado com sucesso. E aí, ele tem o botão de OK e ele pode clicar no botão de OK para sair dali, para pelo menos ele estar ciente de que o relatório foi gerado e sair, entendeu? Porque, às vezes, ele deixa o relatório gerando e sai para pegar um café. Quando ele volta, está sem a janela e não vai saber o que aconteceu. Ele vai achar que não gerou e vai tentar gerar de novo. Então, fica dependendo da funcionalidade que vocês têm dentro do sistema. E, pessoal, é isso. Não tem muito mistério. E, como eu falei, é bem simples, tá? É bem fácil de trabalhar com essa biblioteca. O código já vai estar todo pronto para vocês. É um código que está bem clean. Tem que melhorar, obviamente, a impressão do PDF de acordo com o que vocês forem utilizar. Mas aí já é questão do layout do PDF mesmo, do código do PDF. Aí vocês precisam dar mais uma estudada com relação a ele. Mas, de resto, não vai ter mistério. Vai ser bem tranquilo de vocês trabalharem, tá? Garanto para vocês. Bom, vocês têm alguma dúvida? Querem questionar alguma coisa? Agora é o momento, porque a explicação já terminou. E a gente precisa ver se você tem alguma dúvida para a gente poder finalizar o nosso seminário. Deixa eu dar uma lida nas mensagens aqui. O Sérgio. No caso do sistema multi-usuário, precisa criar imagens com um nome único. No caso, dois usuários estejam gerando ao mesmo tempo. Aí o nome do arquivo não pode ser fixo no código. Provavelmente, sim. Talvez você possa fazer o seguinte. Ao invés de você mexer no nome do arquivo, você pode criar uma pasta e salvar uma pasta lá para cada usuário. Entendeu? Aqui eu estou soltando na pasta file doc. Mas você pode criar aqui na frente, por exemplo, usuário admin. Claro que vai ter que ser dinâmico, né? Mas usuário admin. E aí você vai criar uma pasta para esse usuário e salva dentro dessa pasta todas as imagens daquele usuário. Ou você pode ter uma pasta do mês, uma pasta do dia, e salvar os relatórios daquele dia dentro da pasta, os relatórios daquele mês dentro da pasta. Aí também fica a questão da estrutura de cada um, a hierarquia de salvar as informações ali. Pessoal, mais alguma dúvida? Como que foi para vocês? Foi tranquilo de entender? Quero saber o que vocês estão achando. O Carlos falou aqui, mais uma vez, sensacional. Muito obrigada e bom final de semana. Até a próxima. Pessoal falando que gostou, deu para entender a princípio. Show de bola, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do seminário. Eu demorei um pouquinho para fazer. Eu tive vários problemas aqui. Ainda estou com alguns problemas, mas estou me ajustando. A gente tem vários seminários ainda para fazer. A gente vai conseguir agora mais para frente organizar essas datas. A gente vai ter muito mais conteúdo para chegar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. E até uma próxima.